Vídeos gravados em abril durante os Jogos Universitários de Calouros de Medicina de São Paulo vieram à tona essa semana e provocaram polêmica. Nas imagens, alunos da Universidade Santo Amaro exibem e tocam suas partes íntimas durante um jogo de vôlei feminino. Ao longo da semana, a Unisa expulsou 15 alunos. Ao Fantástico, os estudantes relataram que as cenas retratadas nos vídeos são consideradas comuns e fazem parte de uma cultura de abusos presente não apenas durante as competições esportivas. Os veteranos incentivaram os calouros para desbaixar a calça e ficaram segurando o órgão genital. Eles abaixaram e ficou nessa provocação para um bom cliente. Uma resposta estúpida, uma torcida adversária. A cena publicada nas redes sociais dura menos de quatro segundos. No fundo da quadra, durante um jogo de vôlei feminino, um grupo de homens exibe e toca as partes íntimas. Em outro vídeo, mais de 20 estudantes da Universidade Santo Amaro aparecem correndo com os shorts abaixados. Seria tudo resposta a uma provocação da torcida da faculdade rival, São Camilo. Estava acabando o jogo, a torcida rival, que era São Camilo, começou a baixar as calças e provocar. Nesse vídeo, participam homens e mulheres. A Copa Calomed, competição entre calouros de faculdades de medicina, aconteceu em São Carlos, no interior de São Paulo, no final de abril. Mas as imagens só viralizaram na última semana. A repercussão provocou uma onda de cobranças. A gente achou que foi uma repercussão um pouco exagerada. Muita gente ameaçando os meninos de morte, falando que eles precisavam ser presos. Eu acho sim que eles têm que ter consequências, mas não tão absurdas assim. A Polícia Civil de São Carlos diz que vai ouvir alunos envolvidos nos próximos dias e que apura o cometimento dos crimes de ato obsceno, quando a ação não visa uma pessoa específica, e de importunação sexual, que ocorre quando há impulso sexual direcionado. Já a resposta da Unisa foi expulsar alunos que identificou nas imagens e por meio de denúncias. Esses eventos não têm nenhuma relação com a universidade. Inclusive o próprio Estatuto da Atlética reconhece essa independência e essa autonomia. Nós temos uma campanha, diga não ao trote. E seguramente um médico, alguém que ingressa numa universidade como essa, seguramente sabe muito bem o que está assinando. Então assinou conosco um contrato e aderiu a essas regras, a esses princípios e a esses valores. Se a gente identificar algum veterano, seguramente ele responderá administrativamente e provavelmente responderá também no bojo do inquérito que já foi instaurado pela autoridade policial. Especialistas defendem uma discussão para além das punições individuais. É muito difícil a gente imaginar que a melhor coisa que uma universidade tenha a fazer com ingressantes que têm 17, 18, 19 anos é expulsar e imaginar que esse problema foi, ele acabou. É importante você ter medidas socioeducativas. Por exemplo, eles vão frequentar o Hospital da Mulher durante um mês acompanhando atendimento de estupro, de violência contra a mulher, contra as pessoas. Nenhum dos alunos expulsos aceitou dar entrevista ao Fantástico, mas quatro deles se manifestaram por meio de seus advogados. A defesa de dois estudantes afirma que seus desligamentos foram sumários, sem direito ao devido processo legal e à ampla defesa. Os advogados de outros dois alunos dizem que atos infelizes foram impostos aos calouros pelos veteranos da universidade. Que essa conduta inclui agressões, ofensas e humilhações. E que não se trataram de atos isolados, mas de algo que vem acontecendo já há muitos anos nessas universidades. Uma série de vídeos mostra algumas dessas humilhações. Torceu o pé, torceu o pé, ajuda. Mano! Bora de rir, velho. Tira a menina, caralho. Vocês voltaram? Porra, palhaço. Os novatos levam tapas. Estudantes são obrigados a fazer uma roda em torno de fogos de artifício soltando faíscas. Lutar na lama. Vai, vai, vai. Veteranos e veteranas incentivam uma corrida de calouros nus. Nos relatos feitos ao Fantástico, os episódios de coação e humilhação dos calouros são recorrentes. Você tem que baixar a cabeça para o veterano quando ele passa. Se ele mandar você pular na piscina, você tem que pular na piscina. Se a menina está com um fio de cabelo solto, o veterano lambe a mão e arruma o cabelo da menina, ou corta com a tesoura, ou queima com isqueiro. São feitas ameaças até ao futuro no mercado de trabalho. Aqui as coisas funcionam na base do respeito e da hierarquia. Se quiser ser o estudante de medicina, aquele que recebe indicações para plantões, vocês têm que aprender e se submeter às regras. As competições esportivas são um choque de realidade para quem está chegando. A gente entra pensando, nossa, isso é um absurdo, não é, devia mudar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem voz nenhuma quando a gente acaba de entrar na faculdade. Então, inevitavelmente, a gente acaba aceitando só. Não tem o que fazer. Dorme todo mundo junto, não pode levar colchão inflável, você tem que dormir em saco de dormir. Você não pode tomar banho sem autorização. Então, tem pessoas que passam quatro, cinco, dez dias sem tomar banho, porque o veterano não autorizou. A hostilidade entre torcidas das diferentes faculdades chega à agressão física. Duas conhecidas minhas andando, indo para o jogo. O grupo da torcida adversária, um grupo de uns sete homens, eles começaram a xingar elas, guspir nelas. Eles podem mandar você tirar sua roupa, porque eles vão pegar a roupa para queimar. Ou eles podem te bater, podem te machucar. Os ataques também podem ser escatológicos. Cospem, xingam, tacam mijosta e... É normal isso, assim, parelhos, né? Mijosta é essa mistura de urina e... Com coisas. Em dois vídeos, alunos do Centro Universitário São Camilo passam por outra situação constrangedora. Uma pessoa tem que baixar a calça, um grupo vai jogar a cerveja nas costas, vai cair pelas lágrimas e quem tem que ficar embaixo tem que tomar todo aquele líquido. Depois que as imagens vieram à tona, estudantes de outros cursos da Unisa se mobilizaram. Eles criaram um grupo de mensagens com mais de 400 alunos e fizeram dois protestos aqui em frente ao campus da Unisa, onde fica a faculdade de medicina. É uma coisa, assim, que acontece frequentemente com os calouros. Estou protestando contra o ato que teve dos alunos de medicina e contra esses jogos que estão se tornando violentos dentro das faculdades. Se não fosse exposto a esses vídeos, a gente nunca ia saber do que eles fizeram. A cultura de abusos não é só entre alunos da Universidade Santo Amaro e do Centro Universitário São Camilo. Essas imagens mostram episódios com estudantes da Faculdade de Medicina da Santa Casa e da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Parece um mundo à parte, mas na verdade não é. Ele reproduz, pelo bem e pelo mal, e muito pelo mal, o que o mundo tem de mais grotesco, de mais bárbaro. A socióloga Michele Michetti fez uma pesquisa sobre gênero e violência simbólica em eventos esportivos universitários em São Paulo. A depender da posição que você tem na sociedade brasileira, se você entrou numa faculdade de medicina, isso te coloca numa posição de poder de imaginar que você vai fazer atrocidades, que você vai fazer barbaridades e que você vai passar em colo. Uma sensação de blindagem de classe também. A União Nacional dos Estudantes repudiou o episódio na Copa Calomédia. Não dá para ser tradição, porque é comum, é corriqueiro acontecer, que vai continuar acontecendo. São violências que são praticadas e precisam ser extintas. A universidade tem que ser um ambiente seguro para que esses estudantes consigam exercer sua formação, sair da universidade com o diploma na mão e dar um retorno à sociedade da sua profissão. Em competições universitárias de outros cursos, existem iniciativas para enfrentar comportamentos inadequados durante jogos ou festas. A gente pode ser tipo um ponto de comunicação. Aí a gente recebe essa denúncia e discute sobre, para conseguir definir o que vai ser feito. O grupo do qual a Larissa faz parte reúne diferentes faculdades da Universidade de São Paulo e é chamado de comissão anti-opressão. Casos de assédio verbal, físico, sexual, como a nossa atuação tem sido mais frequente, eu acho que o pessoal tem entendido que a gente está sempre lá. E aí as denúncias têm sido reduzidas ao longo do tempo. Depois das expulsões de alunos que estariam no vídeo de nudez durante o jogo de vôlei, houve reclamações de que a decisão foi tomada pela Universidade Santo Amaro sem direito à defesa pelos estudantes. Segundo um dos relatos feitos ao Fantástico, um dos jovens desligados da Unisa não estava no torneio em abril. No caso da pressão, eles expulsaram um menino que nem sequer foi na competição. Destruíram a vida dele, expulsando ele da faculdade. Ele tem como provar que ele não foi. As penas de desligamento foram aplicadas dentro de procedimentos apuratórios. Se eventualmente tivesse cometido algum erro, nós não vamos nos orgulhar disso. Nós vamos reconhecer e vamos corrigir. Procurado pelo Fantástico, o Centro Universitário São Camilo disse que os alunos de medicina serão submetidos a medidas socioeducativas e suspensos de competições esportivas por tempo indeterminado. A Escola Paulista de Medicina disse que está atuando para identificar as pessoas envolvidas com a instituição que estão nas imagens e tomar medidas cabíveis. A Santa Casa afirmou que constituiu uma comissão para apurar os fatos e disse que a formação médica não se resume somente aos conhecimentos científicos, mas também à sua formação ética e moral. A atlética José Douglas da Lora, de alunos da Unisa, disse por meio de advogados que eventuais episódios de trote, violência e atos obscenos são individualmente praticados por agentes autônomos, os quais não representam a instituição. A atlética Emanuel de Abreu, de alunos da Santa Casa, disse que não compactua com nenhum ato de importunação sexual ou violação de direitos humanos e que visa um ambiente de confraternização entre alunos da faculdade. A atlética Pereira Barreto, da Escola Paulista de Medicina, disse estar aberta a dialogar com outras entidades para estabelecer estratégias que coibam atitudes não condizentes com os princípios da instituição. Os responsáveis pela atlética Nader Wafai, de alunos da São Camilo, não responderam. Tem gente que está lá realmente para estudar e para se tornar um médico. Então, a gente espera que a faculdade tome essa atitude e que a gente consiga terminar a faculdade sem mais problemas com a mancha no nosso currículo. O podcast do Fantástico recebe a socióloga Michele Miquetti, a produtora Esther Radaeli e a repórter Indianara Campos para falar sobre a cultura de abusos nos trotes universitários. Você pode ouvir em g1.com.br barra fantástico ou no seu aplicativo de áudio preferido. A seguir, treinamentos de guerra. Um exército de criminosos.